Eu te proponho Neste momento, tudo lá fora, Deixar ficar. Eu te proponho, te dar meu corpo, Depois do amor o meu conforto. E além de tudo, depois de tudo, Te dar a minha paz. Eu te proponho, na madrugada, Vou ser cansada. Te dar meu braço, no meu abraço, Fazer você dormir. Eu te proponho, não dizer nada, Seguirmos juntos a mesma estrada, Que continua, depois do amor, No amanhecer. Eu te proponho, não dizer nada, Seguirmos juntos a mesma estrada. Eu te proponho, te dar meu corpo, Depois do amor o meu conforto. E além de tudo, depois de tudo, Te dar a minha paz. Eu te proponho, na madrugada, Vou ser cansada. Te dar meu braço, no meu abraço, Fazer você dormir. Eu te proponho, não dizer nada, Seguirmos juntos a mesma estrada, Que continua, depois do amor, No amanhecer. No amanhecer, no amanhecer, Eu te proponho. Eu te proponho, no amanhecer, Eu te proponho, Eu te proponho, não dizer nada, Eu te proponho. Eu te proponho, não dizer nada, Eu te proponho. O que é isso?